Tu estás passando por tribulação Tens uma ferida dentro do teu coração De chorar os teus olhos estão cansados Mas não desespere, Jesus é o teu advogado Os teus gemidos, Jesus já ouviu O teu sofrimento acabará Ele já contemplou as tuas lágrimas E o teu rosto molhado, ele enxugará Ele já contemplou as tuas lágrimas E o teu rosto molhado, ele enxugará O choro pode durar até o anoitecer Mas a alegria virá pelo amanhecer Se o sofrimento é grande e atrapalha o teu viver Maior é Jesus, ele tem poder Os teus gemidos, Jesus já ouviu O teu sofrimento acabará Ele já contemplou as tuas lágrimas E o teu rosto molhado, ele enxugará Os teus gemidos, Jesus já ouviu O teu sofrimento acabará Ele já contemplou as tuas lágrimas E o teu rosto molhado, ele enxugará E o teu rosto molhado, ele enxugará 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 juízo final vai chegar Em que as nações Deus vai julgar Aquele que for fiel a Jesus Do juízo final se livrará Juízo final e horror Juízo final e horror Desprezaram Jesus e Deus os condenou Juízo final e horror Existe um caminho só Entre o homem e o seu Criador Quem não entrar por este caminho Que é Jesus No juízo final sofrerá o horror Juízo final e horror Juízo final e horror Desprezaram Jesus e Deus os condenou Juízo final e horror Os fiéis não irão ao juízo final Não, não, não Antes com Jesus Onde subir Onde subir Mas quem rejeitou o perdão O perdão e a salvação O tormento eterno irá cair Juízo final e horror Juízo final e horror Desprezaram Jesus e Deus os condenou Juízo final e horror Juízo final, pior Juízo final, pior Desprezaram Jesus e Deus os condenou Juízo final, pior Juízo final, pior Na minha angústia a te clamo Meu meigo salvador Pois salvaste a minha alma Com teu grandioso amor Às vezes choro e a ti imploro Tua bênção, teu favor Mas mesmo triste, minha alma insiste Em te amar com tudo ardor Quero cantar, quero pregar Quero dar graças ao Senhor Quero falar deste teu grande amor Pra receber a eterna luz No meu viver Eu vou clamar Até o dia amanhecer Não há tristeza que suporte Tanta emoção E a alegria Que transborda No meu pobre coração Nem a revolta Nem o desespero Podem pedir Que esta paz Que tanto faz A alegria A alegria A sentir Quero cantar Quero cantar Quero pregar Quero dar graças ao Senhor Quero falar Deste teu grande amor Pra receber a eterna luz No meu viver Eu vou clamar Até o dia amanhecer Pra receber a eterna luz No meu viver Eu vou clamar Eu vou clamar Até o dia amanhecer Antigamente eu vivia No meio da escuridão Sei que há uma estrada larga Ah, mas essa estrada Fica longe da salvação Um dia aceitei Jesus Que alegrou meu coração Agora canto jubilando Eu canto exaltando O autor da minha salvação Meu Jesus, meu Jesus Minha luz Agora canto para o meu Senhor Meu Jesus, minha luz O grande príncipe do amor Eu já morri pra esse mundo Que ele causou decepção A adoração do meu Jesus Que morreu na cruz Pra me dar a salvação Eu vivo nova vida Pela graça do meu Deus Pela graça somos salvos Pela graça de Jesus O Senhor, o Rei dos reis Meu Jesus, meu Jesus Minha luz Agora canto para o meu Senhor Agora canto para o meu Senhor Meu Jesus Minha luz Minha luz O grande príncipe do amor Entrei No peito do amor Templo, a hora, pra meu Senhor clamar, pedindo-lhe perdão, deixei meu fardo ao pé da cruz, ao meu Senhor Jesus, fiz esta oração, pelos maus feitos que fiz, perdoa-me, Senhor, desejo ser bem feliz, pelo Teu imenso amor, Senhor. Eu estou arrependida, oh, abra os Teus ouvidos, para me atender. Eu sei que todo pecado Te deixe amado, oh, vem me socorrer, pelos maus feitos que fiz, perdoa-me, Senhor, desejo ser bem feliz, pelo Teu imenso amor, perdoa-me, Senhor, desejo ser bem feliz. Como é belo ter Jesus em nossa vida, como é belo ter Jesus no coração, como é belo conhecer a Santa Bíblia, como é belo ter-la sempre em nossas mãos, como é belo ir à igreja, cantar, cantar, orar e ouvir a pregação. Como é belo todos todos receber de Deus as atenções, como é belo ouvir os passarinhos, como é belo ouvir um canto de paz, como é belo contemplar as maravilhas, e saber que é Deus que as faz. Como é belo ir à igreja, cantar, orar e ouvir a pregação. Como é belo, como é belo todos todos receber de Deus as atenções, Tchau, tchau. Quando o angelical trombeta neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não ver mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Jesus é a real videira Que o Pai assim determinou Somos nós as suas varas Enxertadas pelo Criador Eu sou a real videira Meu Pai o viticultor Toda vara em mim que não dá fruto Será cortada assim diz o Senhor Eu sou a real videira Meu Pai o viticultor Toda vara em mim que não dá fruto Será cortada assim diz o Senhor Limpos estás pela palavra Permanecer no meu amor Então sereis os meus amigos Se obedecer diz o vosso Senhor Eu sou a real videira Meu Pai o viticultor Toda vara em mim que não dá fruto Será cortada assim diz o Senhor Será cortada assim diz o Senhor Eu sou a real videira Meu Pai o viticultor Toda vara em mim que não dá fruto Será cortada assim diz o Senhor Amo e sei que sou amada Quero e sei que sou querida Olho e sei que alguém me guia E no caminho em que prossigo Existe alguém que está comigo Meu salvador Meu protetor Ele é meu mestre Ele é meu mestre Ele é meu guia Meu salvador Meu protetor Ele é meu mestre Ele é meu guia Clamo e sei que alguém me atende Falo e sei que alguém me entende Vivo porque alguém morreu por mim E esta vida Esta vida Esta vida é perene E no caminho em que prossigo Existe alguém que está comigo Existe alguém que está comigo Meu salvador Meu protetor Meu protetor Ele é meu mestre Ele é meu guia Ele é meu guia Meu salvador Meu protetor Ele é meu mestre Ele é meu guia Meu salvador Meu salvador Meu protetor Ele é meu mestre Ele é meu mestre Ele é meu guia Ele é meu guia Onde você estiver Lembre-se de Jesus Onde você estiver Lembre-se de Jesus Lembre-se de Jesus Ele morreu na cruz Quando você acordar Lembre-se de Jesus Na hora de trabalhar Lembre-se de Jesus Na hora das refeições Lembre-se de Jesus E quando você for dormir Lembre-se de Jesus Onde você estiver Lembre-se de Jesus Onde você estiver Lembre-se de Jesus Lembre-se que por você Ele morreu na cruz Lembre-se que por você Ele morreu na cruz Na hora da angústia Lembre-se de Jesus Na hora da alegria Lembre-se de Jesus Se a vida estiver vazia Lembre-se de Jesus De noite e de dia Lembre-se de Jesus Onde você estiver Lembre-se de Jesus Lembre-se de Jesus Onde você estiver Lembre-se de Jesus Lembre-se que por você Ele morreu na cruz Lembre-se de Jesus Lembre-se de Jesus Lembre-se de Jesus Lembre-se de Jesus Lembre-se que por você Obrigado.